Quem é que a toda hora lembra sempre de você meu grande amor Quem é que te implora volte agora, volte agora por favor Não sei se queres me ver morrendo só, morrendo só por seu amor A vida sem você querida pra mim não tem, pra mim não tem nenhum valor Eu me arrependo amor, pois quem errou fui eu Bem que eu queria entregar a minha vida só pra você Somente agora querida, eu te peço perdão A você eu prometo entregar meu coração Entenda que a minha alegria desapareceu depois que você partiu Meu coração morreu só em saber, só em saber que te perdeu Lágrimas, muitas lágrimas, já derramei, já derramei por você Que eu amo, sempre amarei, até o fim, até o fim da minha vida Eu me arrependo amor, pois quem errou fui eu Bem que eu queria entregar a minha vida só pra você Somente agora querida, eu te peço perdão A você eu prometo entregar meu coração 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 Obrigado.